A campanha do Monte Moriá tem que ser vista dessa forma, você priorizar o que é mais importante na sua vida, porque não adianta você libertar o seu filho das drogas, por exemplo, e você continuar triste, abatida, deprimida, etc, etc. Se você quer trazer a sua esposa de volta, mas você continua bruto com ela, então ela vai embora outra vez, então não vai ajudar, não vai resolver. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Se você ganha, ô bispo, o meu problema é dinheiro, se eu tiver dinheiro, se eu tivesse dinheiro hoje, minha vida seria outra. Tudo bem, então você pede dinheiro, prosperidade, Deus vai lhe dar. Ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele te dá o dinheiro. Porém, você compra, você vai no shopping, compra as melhores roupas, os melhores perfumes, você se veste da melhor maneira possível, você anda com o carro mais luxuoso que tem na praça, mas você é triste. Eu pergunto, o que adianta o dinheiro para isso? Mais importante na sua vida, não é seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, suas propriedades, sua saúde, o mais importante é a sua alma, a sua vida. Mais importante. Foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra. Quer dizer, Deus, para fazer uma obra na vida de Abraão, teve que fazer o quê? Removê-lo da terra dele. Sai da tua parentela e da casa de seus pais. E vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, para Deus fazer uma obra na sua vida, para transformar a sua vida, o seu coração tem que estar desligado, separado de tudo e de todos. Amém? É como na medicina. Se a pessoa vai ser operada, vai sofrer uma cirurgia, o médico faz uma sepsia no local da cirurgia, não é isso? Uma limpeza. E depois faz a inserção do bisturi e vai trabalhar em cima do local onde está o mal. Não é assim? É ou não é? O dentista faz a mesma coisa. Ele trabalha naquela situação. Deus quer trabalhar na sua vida. A sua vida por inteiro. Mas na raiz da sua vida. Não na causa. Ele quer trabalhar, ele não quer trabalhar no efeito, ele quer trabalhar na causa. A origem do problema que está dentro de você. Jesus disse assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o bispo, eu estou vivendo aqui agora. Eu estou com problemas aqui no mundo. Eu sei. Mas a sua alma está gemendo. A sua alma está sofrendo. Você está sofrendo porque a sua alma está andando sozinha, sem a direção, sem a orientação de Deus. Sem a orientação do Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? Se você mudar, minha amiga, meu amigo, se você reparar a sua vida, se você salvar a sua vida, sua alma, seu ser, se você consertar o que está dentro de si, através da fé no Senhor Jesus, então, tudo ao seu redor vai ser reparado. A sua família vai ser salva. Enfim, você vai ganhar o seu marido, sua esposa, seus filhos, enfim.